Nós vamos falar hoje sobre o segundo capítulo do livro Discipulado, de Getrich Bonhoeffer. E nesse segundo encontro nós vamos falar do capítulo 2, que se chama, que tem como título, O Chamado ao Discipulado. No nosso outro encontro nós falamos a respeito do capítulo 1, que se chama Graça Preciosa, onde o autor, ele difere, faz a diferença entre a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela que não há custo para nós, não tem custo algum, sendo que a graça preciosa é aquela graça que nos custa algo, tanto que custou para Deus a entrega do seu filho, e para nós é quando entregamos a nossa vida, quando deixamos a nossa vida de lado, para seguir a Cristo, para obedecer ao chamado. E no capítulo 2 é o chamado ao discipulado. Então vamos falar hoje sobre esse chamado. Ele inicia o capítulo 2 com o versículo de Marcos, capítulo 2, versículo 14, onde cita que Jesus chama Mateus para segui-lo. E ele já começa falando, interessante desse autor, ele já começa de forma bem direta, como no capítulo 1, que ele já começou falando sobre a graça preciosa, a graça barata. Ele aqui já começa falando de uma forma direta que a resposta do discípulo a esse chamado não é uma confissão oral da fé, mas sim um ato, é um ato de obediência a esse chamado ao discipulado. Então ele levanta uma grande questão que é, como pode ocorrer uma obediência imediata a esse chamado? Porque esse versículo, né, só é bem simples, fala que Jesus estava andando, viu Levi e falou, segue-me, ele levantou e o seguiu. Como que pode haver essa obediência imediata ao chamado? Porque muitos buscam uma razão psicológica e uma razão histórica do que está acontecendo. Há aqueles que dizem que Levi, Mateus, né, já conhecia, já ouvia falar de Jesus, já conhecia sua fama, por isso que quando Jesus o chamou, ele simplesmente seguiu. Só que o autor, ele diz que para isso não interessa, não interessa nenhuma justificativa psicológica, não interessa nenhuma justificativa histórica do que está acontecendo ali. Mas sim que é bem interessante o termo que ele usa, que não interessa encontrar justificativas lógicas para decisões piedosas do indivíduo. Porque o que importa ali é a sequência do chamado e da ação, ela tem só uma justificativa válida, que é o próprio Jesus Cristo. Porque ali está demonstrando que Jesus Cristo, que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e que ele tem todo o poder e autoridade para requerer essa obediência do indivíduo. Então, nada mais, nada é mais importante na vida do indivíduo quando ele recebe o chamado do que largar tudo e seguir a Cristo. Então, ele fala sobre essa autoridade e ele fala que quando demonstra a autoridade de Cristo, Cristo, ele demonstra a autoridade dele quando ele chama e ele requer essa resposta, essa obediência, não é porque ele é um mestre ou porque ele dá um bom exemplo de vida ou porque ele é apenas uma pessoa boa, né? Como muitas pessoas hoje entendem que Jesus foi um grande profeta, uma pessoa boa que passou pela terra. Não, ele demonstra a autoridade de quem ele é. Eu sou o Filho de Deus. Por isso eu faço um chamado, por isso esse chamado deve ser obedecido. Então, nessa passagem de Marcos 2,14 anuncia que Jesus é Cristo e o que ele requer do ser humano obediência total ao seu chamado. E não cabe ao discípulo, depois de responder a esse chamado, requerer para si elogios ou aplausos do seu cristianismo decidido, né? Pois o foco não está mais no discípulo e sim naquele quem ele segue. Então, recai todo o foco e todos os elogios e aplausos e olhares recaem sobre Jesus. Então, nesse primeiro momento do capítulo 2, o autor nos explica que não há muitas explicações lógicas para a obediência ao chamado. E sim, cabe nós apenas ouvir e obedecer, comprovando assim a autoridade e quem Cristo é. Quem Jesus é? Cristo, o Filho de Deus. E outro ponto que ele levanta aqui nesse capítulo é qual é o conteúdo do discipulado? Ele levanta essa outra questão porque simplesmente Jesus fala segue-me, vinde após mim e isso é tudo. Parece que seguir a Cristo não tem um conteúdo. Porque geralmente, e é o que todo ser humano busca, que é um sentido para a sua vida, é alcançar algo grande, é querer fazer a diferença, é ter um objetivo de vida. Só que seguir a Cristo e seguir ao chamado do discipulado, que o autor diz aqui, é que não é isso. Na verdade, ele tem que largar tudo, ele tem que largar esses anseios para viver o chamado do discipulado. Então, para os padrões humanos, não há sentido seguir a Cristo. Não há sentido seguir esse chamado para os padrões humanos. Ele até fala uma frase que eu achei bem interessante que diz assim, como não faz sentido algum para o padrão humano, para o padrão normal, secular, que a gente vê hoje, que diz assim, pontes foram destruídas e simplesmente sigo em frente. É que não tem lógica, né? Se a ponte foi destruída, não tem o porquê de querer seguir em frente. E ele diz exatamente isso. Então, não há lógica eu largar tudo, eu abdicar da minha vida para seguir a Cristo, mas é isso que eu faço. Eu deixo a lógica de lado, eu deixo o sentido de lado, mas eu sigo o meu chamado. E o autor aqui também, ele nos apresenta aparentes paradoxos. E eles são bem interessantes que eu gostaria de ler, que eu gostaria de ler. Diz assim, o discípulo deixa sua relativa segurança de vida e segue para a completa insegurança, isto é, na realidade, para a absoluta segurança e proteção da comunhão com Jesus. deixe uma situação aparentemente previsível e calculável, mas na verdade, muito imprevisível. Para a imprevisibilidade, para o acaso total, quer dizer, para a única coisa que é necessária e previsível. Ele deixa o domínio das possibilidades limitadas, isto é, de fato, das possibilidades infinitas, para o domínio das possibilidades infinitas, ou seja, para a única realidade libertadora. Ele faz contrastes, faz alguns, ele faz esses exemplos, porque a nossa vida é assim, a gente entende que tem domínio, a gente entende que consegue planejar, que a gente tem uma vida planejada, calculada, a gente sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, o verdadeiro discípulo, ele deixa isso de lado, para viver, de certa forma, uma imprevisibilidade nos caminhos do Senhor, seguindo o chamado do discipulado. Porém, justamente ao contrário, nós não temos domínio sobre a nossa vida, nós não temos domínio sobre o futuro, então, e a gente acaba largando essa imprevisibilidade da vida que nós tentamos conduzir, para a previsibilidade de viver nos caminhos do Senhor, guardado por Ele, no domínio dEle sobre a nossa vida, ou seja, obedecendo o seu chamado. E o autor, logo em seguida, fala também, nessa corrida, é que o chamamento ao discipulado não é uma lei moral a ser seguida, pelo contrário, ela é uma subversão a todo legalismo. O chamado ao discipulado é um compromisso exclusivo com Jesus, e Jesus Cristo é o único conteúdo do discipulado, então, quando eu entrego a minha obediência a esse chamado, eu passo a ter um compromisso só com Cristo, e isso não faz, automaticamente faz com que eu obedeça a lei e os preceitos do Senhor. Então, quando eu estou em obediência ao meu chamado, na verdade, eu estou fazendo isso pela graça de Jesus, alcançada através de Jesus, e obedecendo os mandamentos, a lei do Senhor, e isso acaba se tornando uma coisa só na vida do discípulo. E outro ponto que o autor afirma é que o discipulado sem Jesus ele não é discipulado, porque muitos podem crer em Deus, Pai, porém, podem negar a existência de Jesus e faz com que o discipulado não exista, não tem como eu crer num ser superior, num Deus que governa todas as coisas, e não reconhecer Cristo como seu filho. Se eu fizer isso, eu estou anulando todo o discipulado, não tem como dizer que eu sou discípulo sem crer em Jesus, porque na verdade nos tornamos discípulos somente através de Jesus, quando ele nos chama para o caminho do discipulado. E tem muitas pessoas também, pode acontecer, aqui colocando nas minhas palavras, que entendem a criação do mundo, entendem que há um Deus, um ser superior, pode até ter um conhecimento religioso de tudo isso, porém, nega Cristo como seu salvador, e na verdade, então, ele está negando o discipulado. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem o mediador que é Jesus Cristo, sem ouvir o chamado para o discipulado. E para isso, agora entrando nessa conclusão da primeira parte do capítulo, Jesus, o autor, fala da passagem de Lucas 9, 57, 62, ele acaba falando dos três discípulos, e ele fala o seguinte, que o primeiro discípulo dessa passagem, ele se oferece para ser discípulo, ele, diz, ó, eu vou por onde quer que fores, eu estarei contigo, bem empolgado, ó, eu vou te seguir, só que Jesus rejeita, rejeita porque ele não sabe o que é padecer, né, e ele vê que a empolgação do discípulo vai acabar lá em seguida, e também porque o verdadeiro discípulo, ele não se oferece, ele é chamado, é Jesus quem chama o discípulo, aquele que se oferece, na verdade, não sabe o que realmente é ser discípulo, o que é ser discípulo, e passar pelo chamado do discípulo, já o segundo, ele, ele é o próprio Jesus quem chama, é Jesus que fala para ele seguir, só que ele acaba colocando um empecilho, ele acaba colocando uma intervenção entre Jesus e ele, e o seu chamado, que é uma lei humana, porque ele diz, ah, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, ou seja, ele queria cumprir, né, uma lei que era estabelecida da época, então ele colocou isso como um impedimento, e Jesus, mais uma vez, demonstrando a sua autoridade e quem ele é, ele até diz, até coloca a lei humana abaixo do seu chamado, ou seja, ser meu discípulo e me seguir é mais importante que a lei humana, então mais uma vez, com isso, Jesus está demonstrando a sua autoridade e quem ele é, nada podia impedir o chamado dele, e o terceiro discípulo entende que que ser discípulo é uma decisão sua, só que ele coloca algumas condições para o seu chamado, e como o primeiro discípulo, esse terceiro se oferece e diz, ó, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso fazer tal coisa, e eu achei, achei não, né, interessante que esse terceiro, esse terceiro discípulo, ele parece muito com os cristãos de hoje em dia, eu acredito que cristão de todas as épocas, mas me faz lembrar mais os de hoje, porque, sim, eu vou seguir, sim, eu vou à igreja, sim, eu vou entregar a minha vida, assim, mas eu também posso fazer isso, mas eu também posso fazer aquilo, não faz uma ruptura total com a velha vida para ser um discípulo de Jesus, ele queria fazer as duas coisas, ele queria seguir fazendo o que era, o que convinha para si, deixa o primeiro fazer tal coisa, mas eu também quero ser discípulo, eu quero as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que para Jesus não é isso, ah, aí por isso que Jesus deu essa resposta, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, Jesus está querendo dizer o seguinte, ou tu rompe com a tua velha vida e me segue e se torna um discípulo de fato, ou tu não está preparado, tu não é apto para o reino dos céus, então nós não podemos querer viver uma vida dualista, querendo as duas coisas, o verdadeiro discípulo é aquele que rompe com o velho homem, rompe com a sua vida antes do chamado e passa a ter uma nova vida em obediência ao chamado do discípuloado. Esse foi nosso primeiro, nosso primeiro parte do segundo capítulo, porque é um capítulo mais extenso e no nosso próximo encontro nós continuamos com os passos para ser discípulos. Amém? do segundo capítulo, Obrigado.